O que é que é a reunião do Brasil? É que o Reino General vai fazer a reunião de nós que o país vieram! Acabou a reunião do Brasil! Foi todo mundo... Foi todo mundo... Foi todo mundo que vieram! Agora não dá para o Brasil, não dá para o Brasil! Eu acho que é que é que o Reino Nacional vai fazer com a família feia! Eu desejo as pessoas trabalhar, vamos resolver! Você dá outra vez as pessoas ficaram com de uma coisa de você! Vai acabar com a aula de trabalho na sociedade e a gente vai ficar com a empresa! A entrada não tem que ser em PJ, tá? Mas só os policiais, os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores. Isso que é vergonhoso pra vocês. Vem lá, se eu pedir voto, vem fazer canada de cá, ó, e chamar o creme, mas tem nada dos filhos. Isso que é vergonhoso. Entendeu? Isso que é vergonhoso. A mandada do trabalhador vem pedir apoio de vocês. Você tem que ficar um trabalhador na cara que a gente colocou vocês. Isso que é vergonhoso, gente. Acorda! A população de Guarapara tem que começar a votar, A gente não vem com uma eleição, não. A gente não vem com uma eleição, não! A gente não vem com uma eleição, não. A gente não vem com a população de Guarapara. A gente não vem com os vereadores. Porque quando a gente não vem com a legislação, e o povo e vocês não fiscalizaram, isso que é vergonhoso. Pra toda população de Guarapara, sabe a que tá fazendo essa coisa de trabalhadores. Nós viemos aqui pra mandar com um povo de Marinho. Não, mas foi aí, para já. Pera aí!